Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, já faz um tempinho que eu não apareço aqui com um vídeo exclusivo para o canal Rodrigo Baltar, eu tenho criado mais conteúdo para o canal RB Computer, se você não segue o canal RB Computer, é o nosso canal de pescismo, segue lá. Nosso último vídeo foi um react do Alan Wake 2 e a gente teve o sorteio, além das lives que estão rolando quase todo dia, ainda do Baldusgate. Eu sei que a galera já enjoou, está de saco cheio, não quer mais saber de Baldusgate, não aguenta mais ver aquele meu lagarto tenebroso aqui na tela do meu canal. Mas eu estou longe de terminar o jogo, estou com cerca de mais de 100 horas de jogo, ainda não enjoei por incrível que pareça, o jogo continua interessante, a história continua ficando cada vez mais legal e embora eu tenha algumas críticas ao Baldusgate, para mim, sem dúvida, é um dos melhores jogos que saiu esse ano. E eu não tenho feito tantos vídeos aqui no canal porque não tem quase nada para falar. Embora tenha alguns jogos interessantes, que é o que eu quero falar nesse vídeo de hoje, que é o Sea of Stars e o Starfield, a gente não tem muita coisa acontecendo nesse momento. Bom, a gente fez o sorteio do Playstation 5, agradeço a todos que participaram do sorteio aqui no canal, ajuda muito o meu trabalho, ajuda o trabalho da galera que me ajuda aqui no canal. A gente sabe que as lives estão morrendo, principalmente as lives aqui no meu canal, né? Volta e meia eu me questiono se ainda vale a pena continuar fazendo lives. Eu gosto muito de fazer as lives, mas a galera não tem assistido. Não sei se é uma coisa geral, mas pelo menos no meu canal as coisas estão ficando complicadas. Ah, Balta, mas é o jogo e tal, mas é o que eu quero jogar, né, cara? Pô, tô jogando, tô feliz, tô trocando ideia com a galera, mas não posso obrigar ninguém a aparecer na live. Só que desanima, né? As lives nunca ficaram tão vazias assim. Eu sei que eu tô fazendo agora no YouTube, então fica metade no YouTube, metade na Twitch. Mas tem ficado muito pouca gente. Muita gente não gostou do jogo, muita gente ficou com raiva do jogo, por incrível que pareça. E raiva dos jogos, principalmente de jogos bons, é um dos temas do vídeo de hoje. Porque eu sou acusado aqui, né, cara, diariamente, porque eu dou minha opinião, de ser um hater, né, de odiar tudo, quando, na verdade, as pessoas que seguem o canal sabem que não é bem assim. Então, Baldur's Gate, pra mim, sensacional, né, continuo jogando aí. O Baldur's Gate, ele sofreu um rage muito grande na galera da Nintendo, por incrível que pareça. Eu vi alguns vídeos aqui do Metacritic, porque o Baldur's Gate estreou com uma nota muito alta no Metacritic. Já vou de antemão aqui falar, pra mim, nota de Metacritic, pra mim, isso aí é pura palhaçada. É, mas é interessante, e Got também é outra palhaçada, né, mas é interessante a gente ver como as pessoas que dizem que não ligam pra esse lance de nota, e como os caras se incomodam, né, como os fãs se incomodam quando alguma franquia aparece, né, e parece fazer mais barulho do que a franquia que eles amam de coração. Principalmente quando a franquia que eles amam de coração tem jogos bem inquestionáveis, que é o caso desse último Zelda aí, o Tears of the Kingdom, né, que eu ainda não consegui zerar, ainda não tive tempo pra zerar. Ele tá sendo passado aí pra trás na minha lista, porque eu tenho o Baldur's Gate, que vai demorar muito, tenho o Sea of Stars, tenho o Forte Solis, que eu quero jogar. Tem até um monte de jogo aí pra gente jogar, e eu só consigo jogar hoje em dia ao vivo, né, com a galera. Então o que aconteceu? Os fãs do Zelda, né, você via lá os caras que, os caras só tinham dado um review, né, no Metacritic, que era no Zelda, né, no Zelda 2018, agora nesse Zelda, e aí magicamente começaram a aparecer pessoas dando, essas pessoas começaram a dar mais um review, que era no Baldur's Gate, dando nota baixa, dando nota zero. E, bom, eu não sei a quem isso possa ser interessante, né, a não ser fãs idiotas, porque quanto mais jogo, principalmente bom, né, melhor. Então se o Zelda foi maneiro pra caralho, eu acho que não custa nada você chegar lá e dar uma nota honesta. Se você não gostou tanto, tenta ser o mais honesto possível, né, porque embora o jogo possa não ter agradado você, ele pode agradar muita gente. O Zelda, o Tears of the Kingdom, né, eu falei até no vídeo aí que eu respondi o Wallace Pop, falei pra mim o jogo é muito bom, né, e ele seria mais incrível ainda se não tivesse existido o primeiro. Mas existindo o primeiro Zelda, você acaba tirando, pô, sei lá, pra mim 80% da graça do segundo jogo. Então, o Baldur's Gate, ele vem sofrendo com esse rage aí dos fãs de outros jogos, principalmente da galera da Nintendo, e isso vem acontecendo também agora com o Starfield. O Starfield, ele é uma grande incógnita, pra gente que não tem o jogo, né, porque a Branktude já tá com o jogo aí há mais de um mês, e a Branktude, estando com o jogo em mãos, a gente sabe que muita gente que é hater recebe o jogo, não só aqui no Brasil, né, no mundo inteiro, os caras são hater, recebem o jogo, fica focado ali em mostrar defeito idiota, que muitas vezes não atrapalham na gameplay, bugs, que pra mim, cara, bug é uma coisa que é normal, todo software tem bug, e quando tem um bug ali que é um comportamento inesperado do teu software, isso não me atrapalha. Então, bug, pô, o boneco voou, a não ser que seja uma coisa que acontece frequentemente, é um bug que você não pode passar de uma missão, beleza, isso aí é complicado, a missão ficou travada aqui, eu tive meu progresso no jogo travado, o Baldur's Gate sofreu disso, né, então, isso é uma coisa ruim, agora o bonequinho que voa e tal, se não acontece o tempo inteiro, não tem problema nenhum, e as pessoas estão pegando algumas coisas do Starfield e divulgando pra tentar queimar o jogo de qualquer jeito, né, existe aí o Rage por parte da galera da Sony, porque o Starfield é um exclusivo do Xbox, e os caras da Nintendo, acho que nem sabem o que é Starfield, só sabe o que é, só vai saber se o Starfield estrear com a nota maior que o Zelda, os caras vão saber o que é Starfield, mas isso vem acontecendo, e vem acontecendo direto, acontece do lado da Sony, acontece do lado da Microsoft, só que, cara, isso é muito chato, porque você não sabe quando as pessoas estão sendo sinceras ou não, o jogo tá pronto há mais de um mês, porque a branquitude já está com o jogo há mais de um mês, os caras só podem falar que eles jogaram, eles não podem dizer o que estão achando do jogo e tal, não podem falar absolutamente nada do jogo, e eles só estão jogando, né, pra depois eles trazerem o review incrível deles, de 5 minutos, como foi o Rio Grande BR que fez com o Sea of Stars, em que ele recebeu o jogo, vou botar aqui pra vocês, ó, então o cara recebeu o jogo antecipado há 3 meses, ele não zerou o jogo, só tem 10 horas e tá fazendo um review de 5 minutos, é pra isso que os caras precisam receber o jogo antecipado, né, então, quando sai um jogo como Starfield, as pessoas, elas vão procurar reviews de canais grandes, das pessoas que receberam, daquela, daquela casta ali privilegiada, que recebe em todos os jogos, né, eu sinceramente, eu nem procurei ver se eu recebi, porque eu pedi a chave do, do Starfield, mas, cara, eu só jogo aqui, ou quando ninguém tem nenhum interesse no jogo, né, por exemplo, o último jogo que eu joguei antecipado, foi o Fórmula 1, né, que a Codemasters mandou, eu peguei o jogo, joguei, talvez possa ter incomodado alguém, do, do, do ramo aí de Fórmula 1, caralho, Baltar recebeu a porra do jogo, e eu que sou aqui do ramo não recebi, eu não pensei nisso na hora, né, eu pensei que ninguém tava ligando pro jogo, mas, quando é um jogo grande, Elden Ring, eu recebi antecipado, não joguei, Resident Evil, eu recebi antecipado, não joguei, só jogo em live, com a galera, só jogo a porra do jogo, quando, tá liberado pra todo mundo, não quero mais disputar com ninguém, quero mais é que se foda todo mundo, isso é o que eu penso, agora, então as pessoas, vão pegar, o, esses canais grandes, vão atrás, de saber, o que, de que que se trata o Starfield, e, será que esses caras, tão dando realmente, atenção pro jogo, né, o Starfield é um jogo de graça, ou praticamente de graça, pra quem tem um Xbox, aí basta você pagar, o Game Pass, que, hoje é até caro, né, já foi um real, mas hoje em dia, acho que é 50 reais, que eu pago aqui do Game Pass, e cara, eu, raramente uso, usei no Plague Tale Requiem, né, Plague Tale Requiem, hora e duas, que minha, minha, esposa zerou, na época, é, mas, vou pagando, 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 eu não jogo nada, agora eu vou jogar, o Starfield, e, será que, será que o review desses caras, vai ser um review, é, honesto? Porque eu não tenho visto isso não, né, eu vi a gente fazendo review do, do, piratinha da Ubisoft, piratinha da diversidade, e olha, as pessoas tem que passar óleo de peroba na cara, pra poder falar, uma vírgula, de, de, de coisa boa, de uma tragédia, daquela ali, né, parece até que, o nego tá lavando dinheiro da Ubisoft, pra poder lançar uma porcaria daquela, e, então, pra que que serve, o acesso antecipado? Pra nego ficar soltando um monte de besteira na internet, que você entra aqui no Twitter, é só bug do Starfield, é, não tem ninguém pegando, falando sério sobre o jogo, tem algumas pessoas aí, que, que receberam a história do jogo, a lore e tal, é uma coisa que parece interessante, mas se o jogo não for bom, né, você descarta completamente, quando, a própria empresa, ela solta, a gameplay do jogo, você não pode acreditar, porque a gente viu lá, as gameplays do, Stalker 2, nas primeiras vezes que apareceu o jogo, e agora a gente viu a última, a última gameplay aí na Gamescom, terrível, né, parece um jogo de, de, de PS4, de início de geração, ali, Xbox One, então não dá para você acreditar, o resumo da ópera, é, você não pode acreditar em ninguém, né, porque, a branquitude, caralho, é mais comprada do que, caralho, é mais comprada do que o, o, o Botafogo, né, o maluco que comprou o Botafogo, é, a, na, na empresa que está desenvolvendo o jogo, você não pode acreditar também, né, o jogo está de graça, pronto, você paga, e não pode jogar, né, então, caralho, olha, cara, parece que é todo mundo querendo, na verdade, né, as caras que fazem vídeo aqui na internet, eu acho que os caras só estão ligando mesmo para o engajamento deles, para a graninha deles e tal, é, não estão nem aí, ninguém está interessado em passar uma opinião, é, mais, mais, concisa, e mais, sincera, sobre os jogos, parece que todo mundo tem um lado bizarro, que não dá para entender, as pessoas me acusam aqui de ter um lado, baltacionista, 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 caralho, olha, cara, sinceramente, eu não vejo ninguém aí no YouTube, é, que passe as coisas com tanta transparência, igual eu passo, se eu gostei, eu gosto, eu vou falar porque eu gostei, se eu não gostei, eu vou falar porque eu não gostei, se eu gostei e tiveram alguns pontos, que eu tenho que mencionar do jogo, eu vou mencionar, né, o Final Fantasy, por exemplo, foi um jogo que eu gostei, mas o jogo tinha uma porrada de problema, uma porrada de problema, que você não pode falar, porque as pessoas, vem te atacar, então, é, as pessoas, não estão lutando, por jogos bons, elas estão lutando, sei lá, para que as empresas, que elas gostam, se saiam melhores, se saiam melhor, do que outras, por exemplo, a galera da Nintendo, é, lutando para que o Baldur's Gate, seja prejudicado, para que o Zelda, seja o melhor jogo de todos os tempos, que como se já não fosse, né, o melhor jogo de todos os tempos, Zelda, o, a galera da Sony, massacrando o Starfield, a galera do, do Xbox, né, massacrando os jogos da Sony, falando que a Sony não tem jogo, Spider-Man vai ser a mesma merda, God of War vai ser a mesma merda, é, tem críticas, muitas críticas, a se fazer, né, eu deixei passar, muitos jogos aqui no canal, né, porque, God Rage, né, porque eu não tenho mais, porque ficar comprando, briga com, 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 fã bobo, né, tudo que eu tenho que falar aqui, eu falo nas lives, mas todas as críticas, é, que a gente tinha que fazer, o God of War a gente fez, né, todas as críticas que a gente tinha que fazer, o The Last of Us também, que muita gente me acusa de não ter, de não ter feito, foram feitas também, Red Dead Redemption também, teve minhas críticas aqui, e, eu me questiono, eu me questiono, é, quem ganha, né, no meio de tanta bobeira aqui, porque, muitas pessoas podem querer jogar o Starfield, os caras acabam caindo, em marketing negativo, de rede social, né, as empresas tem muita culpa nisso também, porque soltam o jogo, pra um monte de gente, que não sabe nem quem é, uma porrada de gente bizarra, recebe o jogo, uma porrada de canal, bizonho, recebe o jogo, e só serve pra isso, os caras ficarem vazando, é, um monte de coisa aqui, é, caçando bug, mostrando, sempre é numa filmagem merda, que nego mostra, nunca é na porrada de uma placa de captura, mostrando a parada bonitinha, não, é sempre o cara filmando com o celular, pra você achar que o gráfico, tá feio pra caralho, é, você não pode confiar, porque, caralho, provável que esteja, feio pra caralho também, então, cara, olha, eu tomei de saco cheio, dessa, dessa parada, não tenho falado tanto, qual no Starfield, isso aí, eu vou pegar o jogo aqui, e, vou jogar, vou jogar em live, só vou jogar o Starfield, depois que eu terminar o Baldur's Gate, não sou o Alan Zorca, não consigo jogar dois jogos ao mesmo tempo, isso é coisa de mulher, né, mulher que consegue fazer várias paradas ao mesmo tempo, cara, homem só consegue fazer uma coisa, eu só consigo jogar um jogo, ler um livro, ver uma série, não, mulher consegue fazer várias porra ao mesmo tempo, o cérebro da mulher é multitread, e o meu cérebro é monothread, eu só consigo fazer uma coisa, então, depois que eu terminar, o, o, o Baldur's Gate, se bem que eu já li dois livros ao mesmo tempo, mas, depois que eu terminar o Baldur's Gate, é, eu vou ver qual jogo entra, primeiro, talvez o Starfield, acho, o que eu tenho visto do Starfield, é que me parece que vai ser um jogo muito complexo, e que talvez ele acabe espantando as pessoas por conta da complexidade, a gente sabe que as pessoas hoje em dia não gostam de complexidade, né, se o joguinho é de turno ali para tu pensar, jogar dadinho, o cara não quer aprender, né, então, se o jogo ele tem pouca ação, se o jogo ele tem muito foco ali na, na construção de nave, né, você pegar as coisinhas e tal, olha, é difícil que o jogo não fique monótono, e, se a história não for muito cativante, né, porque os personagens a gente já viu que não são, o teu personagem ali é o casca vazia, os outros personagens, é, tem uma, uma expressão facial, pior que a do, do Baldi Gate, por exemplo, a do Baldi Gate eu critiquei muito durante a, a beta, né, o, o Early Access, pô, tava horrível, mas quando o jogo saiu, ficou muito melhor, não o nosso personagem, mas os outros personagens do mundo, e, cara, é, foda que a Bethesda, né, é uma empresa quinhenta vezes maior, do que a, é uma empresa mais cara do mundo, né, que é comprada aí pela Microsoft, não consiga fazer uma expressão facial melhor do que a, do que a Larian Studios, então, é complicado, mas pode ser que seja um jogo bacana, né, algumas coisas que eu tô vendo, tipo, a movimentação do boneco melhorou bastante, né, algumas partes assim, de ambientação, tão maneiras, só que o que eu vi, os vídeos oficiais, é lançados pela Bethesda, nos vídeos, que a galera tá lançando, aqui, que a galera tá hateando, parece realmente uma porcaria, então, como é que a gente vai saber, pelo review, de 5 minutos, do grande BR, que recebeu o jogo há 3 meses, e só tem 10 horas de jogo, bom, é, é isso aí, não tem muito o que fazer, é assim que a banda toca, então, pessoal, é, só queria, deixar claro aqui, que, é, o canal continua, tá tudo certo, eu tô fazendo mais conteúdo, lá pro canal, RB Computer, tem alguns jogos, aqui, que eu quero jogar, tô esperando, Alan Wake, também, vai ser, maneiríssimo, então, acompanha as lives, do canal, todas as lives, estão sendo feitas, aqui, no canal Rodrigo Baltar, lá na Twitch, também na Kik, ainda não decidi, o que eu vou fazer, lá em relação a Twitch, a Kik, mas eu peço, que você, renova seu Prime, se você puder, tipo, se você quiser, ajudar o canal, aqui no YouTube, o membro é 2,99, ninguém vira, e, bom, é isso aí, a outra coisa, cara, é, se vocês puderem seguir, o meu canal, lá, vida de casado, com a minha, esposa, eu, agradeço, vou até mostrar, para vocês aqui, tem pouquíssima coisa, lá, pouquíssima, vamos botar aqui, vamos lá, o meu canalzinho, aqui, vida de casado, a gente, a gente quase, e, caralho, Constantino, não, Constantino, não, sem fascismo, mano, o resto, não tem o Constantino, do nada, ó, tem algumas coisas aqui, que são bacanas, a gente está tentando, fazer, alguns vídeos, para o canal, a gente quer fazer, cara, uma live, é, reagindo, ao nosso casamento, que a gente, não conseguiu, assistir, ainda, junto, no casamento, porque, os nossos horários, não batem, e tal, é, eu tenho que fazer, a live, a galera, não assiste, a live, né, eu estou comigo, sentindo, culpado, pra caralho, culpado, pra caralho, porque, eu podia estar, simplesmente, me aproveitando, para zerar, o baldo de gate, sozinho, né, zero, o baldo de gate, e, olha o BR aqui, olha o BR, então, segue lá, galera, segue lá, o canal, pra ajudar, segue o Instagram, também, que eu vou voltar, a responder, a galera, no Instagram, né, eu parei, de responder, na época, porque, na época da eleição, o nego só entrava, lá, pra me xingar, voltar, porra, voltar, cara, eu te sigo, desde 2017, mas cara, não dá, pra continuar, com esse, fascista, do Bolsonaro, cara, porra, então, é isso aí, galera, vou ficar por aqui, parabéns, ao Marcos, que foi o vencedor, do sorteio, do PS5, e, vamos ver, se a gente consegue, engrenar, mais sorteios, né, pra galera, aí, nem que sejam, coisas pequenas, porque, foi bacana, a gente ligou, pra ele, quase que, eu fiz merda, né, na live, a gente conseguiu, o telefone, sorte que ele deixou, o telefone, lá, a gente ligou, pra ele na hora, ele pensou, que fosse trote, mas, o poderoso dele, já tá, encaminhado, ela já tá, indo, espero que não, roubem, o console, beleza, galera, então, tamo junto, quero que vocês deixem, aí nos comentários, o que vocês acham, sobre tudo que foi falado, no vídeo de hoje, não sei que os outros, de saco cheio, de falar disso, e vocês também, de saco cheio, de ouvir, mas, é sempre muito importante, fazer um adendozinho, principalmente, junto, grande abraço, até a próxima, agora eu vou jogar baldos, não, eu tenho que esperar, a tarde, pra poder jogar baldos, porque de manhã, eu me sinto muito vagabundo, cara, porque vão ficar 30 pessoas, assistindo a live, eu falo, caralho, meu Deus, eu tinha que tá fazendo, alguma coisa, cara, cara, tira essa culpa de mim, tira essa culpa de mim, senhor, por que que eu me sinto, tão culpado, de tá me divertindo, com uma parada, que eu gosto tanto, por quê? Fui.